A escuridão absorve o meu pensamento, a ausência invoca a demência, a escuridão vence a luz, uma ilusão passageira, não foi a primeira, invoco no meu pensamento, só mais um momento, a sós contigo, escuridão, armadura berserker, é provavelmente junto com a dragon slayer, o objeto mais badass do universo criado por Kintaro Miura, é misterioso, poderoso e dirigido pela besta interior individual do seu usuário, transforma bons homens em monstros literais, assumindo seus corpos e mentes, desencadeando o caos e o massacre entre inimigos e aliados, mas como isso funciona exatamente? Quais seus mistérios? E acima de tudo, qual a sua história? Quero saber se é que vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, hoje mais um vídeo de história, retornando ao universo de Berserk, que eu já fiz os vídeos da mão divina, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card, já fiz a história do Zod, do Cavaleiro Caveira, diversos mistérios revelados nesses vídeos, e hoje vou trazer aquele que eu acho que é o artefato que mais chama a atenção do mundo de Berserk, que é a armadura Berserker vestida por Guts. Recebo diversas mensagens para me voltar com as histórias de Berserk, calma que eu vou voltar aos poucos, confesso para vocês que quando eu me aprofundo para escrever essas histórias, eu fico alguns dias meio abalado, porque é um mundo meio sombrio, meio dark, então eu gosto de fazer umas outras histórias na sequência, variando um pouco do mundo de Berserk, porque realmente é um mundo com um contexto muito pesado, e eu não gosto muito de me aprofundar como eu me aprofundo para escrever esses roteiros, apesar de amar a obra, é um mundo que não se deve visitar com tanta frequência. Mas já adianto que esse vídeo vai ter uma coisa muito interessante, o gatilho de funcionamento para a armadura em Guts, para toda aquela força, aquele potencial, uma coisa que provavelmente você leu no mangá e não notou. Então vamos lá, espero que você se divirta aí com essa viagem pela história do mundo de Guts, mais uma vez e agora com vocês a história da armadura Berserker. A armadura Berserker é uma armadura corporal altamente durável, forjada por anões. Os portadores dessa armadura são apropriadamente chamados de Berserkers, devido a força sobre-humana e a ferocidade desumana que lhes são concedidas. Esses anões que forjaram a armadura nunca foram mostrados, mas podemos ver suas silhuetas no mangá e eles são bem parecidos com elfos, talvez sejam uma variação dessa raça misteriosa. Em um ponto desconhecido no tempo, a armadura Berserker foi forjada por esses anões que a imbuíram de um propósito violento destinado a extrair e manifestar as emoções negativas de seu portador, particularmente o medo e a raiva. A armadura acabou sendo vestida pelo homem que se tornou o cavaleiro da caveira, usado por ele durante séculos para combater os demônios. No entanto, sua natureza malevolente cresceu muito para ele poder suportar, e no fim ele acabou consumido por ela. Talvez por isso o cavaleiro caveira seja uma armadura oca, somente sua alma foi salva em algum processo mágico, já que Puck, o elfo, sente uma presença élfica no cavaleiro caveira. E assim, o cavaleiro confiou a sua amiga, a bruxa Flora, para cuidar de sua armadura, onde ela permaneceu trancada durante muito tempo. Até que aquele que principiou o fim, e és o mais próximo da morte, Guts chega à árvore da bruxa, e quando a mansão da árvore espiritual é invadida por apóstolos do novo bando do Falcão, Guts acaba vestindo essa armadura. Apesar da imensa força de Grumbeld, mesmo após sua transformação em um dragão de fogo, Guts facilmente aguenta seus ataques depois de vestir a armadura Berserker, e domina o apóstolo em seu confronto. Nosferatu Zod, que também estava presente e se preparava para lutar com Skull Knight, o cavaleiro caveira, para a sua investida, para admirar a armadura mais uma vez. Ele a conhecia muito bem, e indaga ao cavaleiro caveira se ele quer fazer Guts trilhar o mesmo caminho que ele. Guts se tornou brutal, e pela primeira vez na história de Berserk, Zod pareceu surpreso e espantado. A armadura é um dos grandes influenciadores da cultura pop. Por exemplo, nos jogos de Dark Souls, podemos ver Artórias, o caminhante do abismo, criado com uma movimentação e golpes praticamente parecidos com as de Guts, que para os fãs, sem dúvidas, é um brinde aos olhos. Mas para Guts, as coisas não funcionavam de forma tão alegre assim. O uso da armadura cobrava um preço muito caro. A armadura se adapta ao usuário, trazendo à tona sua besta interior. Com o cavaleiro caveira, ela possuía um elmo em formato de crânio. Com Guts, ela assumiu a forma de sua besta interior. A besta da escuridão. O OD mágico da armadura Berserk, ultrapassa a mente de seu portador, suprimindo o medo e a percepção da dor. Isso permite a transcendência das limitações subconscientes colocadas no corpo humano. Concedendo aí ao seu portador ganhos extraordinários em força e resistência, juntamente com uma tenacidade desumana para a batalha. A armadura também repara temporariamente ferimentos debilitantes no calor da batalha, reforçando ossos quebrados e realocando dolorosamente as juntas deslocadas. Enquanto perfura simultaneamente a carne de seu usuário com farpas e pontas finas no processo, essa reparação invasiva pode levar o usuário da armadura à morte prematura, perfurando e reconstruindo suas lesões até sua última gota de sangue. Além da natureza perigosa da armadura, ela pode induzir insanidade furiosa, extraindo as emoções mais negativas de seu portador, dissolvendo assim a diferenciação entre amigo e inimigo. Ela também pode causar deterioração mental crônica, proporcionando um foco para a escuridão interior de seu portador. É assim, induzindo a raiva e a escuridão, que o elmo da armadura assume a aparência da besta interior do seu portador. A armadura possui segredos poucos notados. Ela possui um gatilho para o seu funcionamento extraordinário em Gantz. E mesmo a contragosto, esse gatilho veio de um dos dedos da mão divina. Qual o segredo para a armadura funcionar? Miura fez um monte de trabalhos preparatórios para introduzir a armadura Berserker. No capítulo 215, sabemos que Gantz e seus companheiros entram em Clifoth, um reino astral das trevas, para poder salvar Casca e Farnese, que foram feitas reféns por trolls. Como Gantz está matando os trolls para poupar algum tempo, ele percebe que há uma fera dentro dele, esperando para ser liberada, um instinto que começa a sair por conta do local onde estão. Isto já era um prenúncio. Em breve, essa ferida teria chance de se materializar através das feridas astrais que Gantz receberia ali em Clifoth e com o uso da armadura Berserker. As feridas astrais surgiram em seu encontro com o Slam, dentro do covil, nas profundezas onde a deusa se materializava através de carne e sangue dos trolls massacrados por Gantz. Slam observa como a alma de Gantz se ajusta a Clifoth com sua angústia e dor. Então, em algum momento, ela rasga a armadura convencional que Gantz utilizava, ferindo o seu peito e as suas costas. Esta é uma configuração cuidadosamente planejada por Kentaro Miura, já que essas feridas fatais mais tarde serviriam de combustível para a armadura Berserker. As feridas astrais induzidas por Slam são a chave para fazer a armadura funcionar. Quando finalmente saem de lá e chegam na mansão de Flora, Shirk, enquanto cuida das feridas de Gantz, observa que essas feridas não foram apenas infligidas ao seu corpo físico, mas também ao seu corpo étero. Assim que Gantz veste a armadura Berserk pela primeira vez, o que ele percebe é que a dor dessas feridas se foi. Você também pode notar que as feridas astrais causadas por Slam reabriram. Gantz também percebe o rugido da besta, que através dessa ferida astral agora tem acesso ao mundo e ao controle de suas ações. Quando Gantz está cedendo ao OD da armadura e permitindo que ela assuma o controle, a ferida astral em seu peito se transforma visivelmente naquele típico olho em formato de Z que a besta da escuridão possui. Gantz começa a perder sua consciência e clareza de pensamentos. A forma como isso é visualmente representado faz parecer que a ferida astral de Gantz é usada como combustível para manter a armadura forte e ativa. Como uma rede, não apenas para o mundo astral, mas também para o corpo físico e étero de Gantz, onde a armadura representa algum tipo de catalisador ou meio de transmissão. Basicamente amplifica a ferocidade existente de Gantz e a leva ao extremo. A dor e a agonia são combustível de Gantz, transformados em fonte de raiva e forças incríveis. As feridas astrais que ele tem e a armadura Berserker são símbolos dessa agonia, transformadas em força para superar inimigos mais fortes e maiores que ele. O controle de Gantz sobre si mesmo na armadura varia muito. Pode parecer que ele perdeu completamente o controle, mas se você prestar atenção ao visual e a ordem dos eventos, ele ainda está lá, retendo alguns graus de sanidade e partes de si mesmo. Pelo menos é o suficiente para poder retornar ao seu estado humano, que por enquanto é protegido pelo amuleto de flora gravado dentro da armadura. Sem essa proteção, Gantz teria sido consumido pela armadura em poucos minutos no seu primeiro uso. Isso também significa que a armadura precisa superar esse amuleto para dominá-lo completamente. À medida que a história continua, você pode ver Gantz lutando mais e mais e gradualmente ganhando mais consciência quando ele está usando a armadura. Enquanto, ao mesmo tempo, o poderoso OD da armadura aumenta no mesmo nível. Gantz sucumbiu à armadura completamente, sem resistência e a um grande custo. Mas Shirk conseguiu levá-lo de volta aos seus sentidos através do reino astral. Feridas por todo o seu corpo e mesmo seu cabelo demonstrando mechas brancas, mostram como sua energia vital foi drenada no processo. Gantz gradualmente fortalece sua consciência e capacidade de pensar enquanto está na forma de Berserker. Ele está ativamente lutando contra seus desejos sedentos de sangue ampliados pela armadura Berserker. Lembrando a si mesmo que Casca e seus companheiros são importantes para ele. Ele está se esforçando muito para distingui-los e progredindo ao fazer isso. Este é um enorme desenvolvimento de personagem para ele e seu treinamento para ampliar sua força para a luta final. Se ele dominar a armadura, ele poderá ser capaz de separar amigo e inimigo quando a hora chegar. Porém, nessa jornada, a armadura Berserker tentará assumir o controle de Gantz e desencadear o inferno no processo. Shirk afirma que o OD da armadura está aumentando muito. Olhando de perto, a resistência de Gantz para a armadura está visivelmente aumentando também. Shirk diz uma frase muito interessante. Usar essa diferença como desculpa para oprimir e dividir as pessoas é tolice. Uma frase interessante que pode servir de guia a Gantz nessa jornada de agonia e dor. Porém, o processo é longo e doloroso. Além de ser uma linha tênue, um fio pequeno a se agarrar. Algo que a qualquer momento pode ceder. Porque quando você olha a escuridão, ela te olha de volta. E essa é a história da armadura Berserker. Gostaram? Eu falei que tinha umas coisas bem interessantes. Aposto que você nunca notou nas feridas astrais de Gantz se reabrindo no processo de uso da armadura. Quais os segredos dessas feridas? Será que foi propositalmente colocada ali por Slam? Ela tinha um interesse curioso em Gantz. E aquilo pareceu fomentar o uso da armadura, amplificar e até mesmo trazer a sua besta interior. Conforme vimos naquele diálogo onde ela olhou dentro da alma de Gantz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários. Não acabou. Vai ter mais vídeos de Berserker. Não se preocupe. Quem sabe a história da Dragon Slayer. Mas é isso. Valeu por assistirem. Deixem um like aí. Compartilhem com os amigos. Chame aí para o canal porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui. Fui.